a sua mente para a prosperidade que técnica será que eu uso as pessoas perguntam isso no mundo inteiro mas mentor maitelo você consegue entrar na nossa mente fazer com que a gente reprograme toda a mente para a prosperidade sim eu vou te explicar uma coisa que eu faço isso há 27 anos e eu tenho pessoas no mundo inteiro que já passaram pelos meus atendimentos já fizeram o pacto com a prosperidade mas o que eu quero falar exatamente como eu faço isso pra você entender primeiro você tem que saber que se você não está conseguindo avançar não está conseguindo prosperar a tua empresa não anda as suas vendas não vendem né e você dá dez passos pra frente e 20 pra trás isso é uma consequência das crenças que você tem entre 6 e 12 anos de idade você foi programado programada para não dar certo entende você foi programado foi programada para não dar certo e o que acontece quando isso dispara o gatilho simples assim você projeta você faz você abre seu comércio se abra seu negócio sua empresa está lá e aí você começa a ver as coisas desandarem porque porque existe primeiro um teto de prosperidade aí na sua mente e esse teto de prosperidade na sua mente ele define até onde você pode ir entendeu define até onde você pode ir que quer dizer isso você tem um termômetro da prosperidade que o termômetro da prosperidade um termostato né é até onde deixa o detalhe somente deixa você chegar e tem muitas pessoas que conseguem conquistar algo por causa é do seu talento né pessoas têm talento a escassez não pode tocar o talento mas ela pode tocar no fruto do talento então vamos lá quero explicar pra você como que eu faço para reprogramar somente é algo relativamente simples mas precisa saber exatamente o que fazer tá bom vamos lá a nós temos dois tipos de mente a mente consciente ea mente subconsciente a mente consciente ela toma decisões rápidas e comuns e simples por exemplo é vem o cardápio no lugar do garçom traz o cardápio pra você você olha falar eu quero batata eu quero tomate eu quero carne eu quero peixe essa é a decisão presta atenção essa é a decisão que a sua mente consciente toma agora quais são as decisões que você nem percebe e por isso que muitas vezes você não não tá dando certo na sua vida aí principalmente na parte financeira as decisões mais profundas elas são feitas pela mente subconsciente e essa mente subconsciente guarda traumas ela guarda mágoa ela guarda programação mental ela criou pra você uma série de gatilhos mentais uma série de travas mentais e aí que eu atuo então nesses 27 anos de reprogramação mental eu eu entendi e fui aprendendo desenvolvendo técnicas onde eu via a a o padrão mental das pessoas cada pessoa é única tá cada pessoa pensa de uma maneira mas existe um padrão mental de como a gente é programado para a escassez dito isso agora eu vou te contar o que eu faço mas antes eu quero dizer para você o seguinte se você tem alguma coisa que você queira esclarecer principalmente porque se eu conversar com você aqui 10 minutos eu já entendo como é que está atualmente onde é que ela está bloqueada o que precisa desbloquear então se você quiser participar só chama aqui que eu coloco você no ar tá vamos lá como é que eu faço primeiro nos meus atendimentos individuais já tem pessoas no mundo inteiro eu faço algo que eu chamo de mapeamento mental focado né baseado na minha nos meus 27 anos de trabalho esse mapeamento mental ele serve para que eu faça perguntas para você dura uma hora uma hora e dez perguntas estratégicas para você e fazendo essas perguntas estratégicas eu vou começar a entender e a ouvir a sua mente subconsciente do que está acontecendo então fazendo perguntas estratégicas as suas respostas e eu provoco a sua mente subconsciente ela vai começar a mostrar onde estão as suas travas seus bloqueios mentais e ali que eu atuo então quando eu faço esse mapeamento mental com você eu entendo tudo que a sua mente precisa reprogramar e entendendo tudo que a sua mente precisa reprogramar eu consigo aí com as minhas técnicas entrar na sua mente subconsciente e começar a limpar isso que eu faço primeiro mapeamento mental feito o mapeamento mental eu começo a trabalhar nessas crenças eu retiro as crianças limitantes né que você adquiriu entre 6 e 12 anos de idade isso que mostra todo o meu estudo de 27 anos com mente humano e aí eu tiro essas crianças limitantes e coloco crenças de prosperidade e essas crenças de prosperidade é vou dar um exemplo simples antes você achava que dinheiro era difícil ter agora você tem a certeza né ou já é que eu digo lá no pacto com a prosperidade ou já é que você vai ter aquilo então quando você está bloqueado quando você está com essas questões tudo que você tenta fazer por mais que a mente consciente aquela mente faz as escolhas mais simples ela fica animada fica motivada a tua mente subconsciente fala não isso não é para você e se você chega em algum lugar com a mente consciente que é a mente que você tem o talento para chegar lá lembra que eu te falei que a escassez os pensamentos negativos não podem tocar no teu talento né mesmo a tua programação mental bloqueada para prosperidade ela não pode tocar no teu talento isso é imutável não pode mexer mas ela pode tocar no fruto então você abre uma empresa abre um negócio começa a crescer começa a avançar começa a avançar daqui a pouco somente fala opa já passou dos limites vai voltando então eu atendo centenas de pessoas todos os anos né pessoas que estão fora do brasil pessoas que saíram de um país foram pronto para tentar a vida mas foram para outro país mas levaram as crenças limitantes então se você entender que a mente subconsciente é que reage tudo é lá que eu atuo então quando uma pessoa quer fazer um atendimento comigo individual o que acontece tem são cinco mentorias uma cada semana né tem um espaçamento de uma semana primeira mapeamento emocional entendo tudo sobre a sua história de vida na segunda mentoria eu começo a avançar para reprogramar essas crenças e até a quinta você está num outro período já da sua vida então as coisas começam a andar as coisas começam a funcionar o empreendedor que não vendia começa a vender o empresário que não conseguia avançar começa o vendedor a vendedora o cabeleireiro a cabeleireira enfim não importa não importa qual seja a sua profissão e não importa qual seja o seu ramo de atuação presta atenção se o seu negócio não está andando bem não é o seu negócio que está mal é a sua mente que está comandando esse negócio presta atenção uma vez uma pessoa me falou assim mentor baitelo eu preciso da tua ajuda porque o meu negócio faliu eu falei não seu negócio não faliu o teu negócio é sensacional todo negócio foi feito para dar lucro o que está falindo é a tua mente mas no sentido de ela sempre querer regredir sempre querer regredir o que acontece é o seguinte as crenças mentais elas fazem com que a gente presta atenção as crenças mentais elas fazem com que a gente não consiga progredir elas ficam a todo momento falando não vai dar certo para te coloca medo o que uma mente programada para não prosperar coloca em você ela usa o medo ela usa a procrastinação ela usa o desânimo ela usa muitos pensamentos negativos então por que algumas pessoas crescem avançam e outras pessoas não por causa da mentalidade se você entender isso você ganha o jogo você ganha o jogo da vida porque quando nós entendemos que está tudo na mente a gente vai cuidar de algo principal que é da mente então se você cuida da sua mente se você reprograma a sua mente você faz sucesso em qualquer coisa que você quiser e aí por isso que nós temos um lema nós somos prosperados tudo que eu coloco a mão prospera isso não é somente um pensamento é uma programação mental então quando eu insiro programações mentais aí em você na sua mente subconsciente você começa a ver coisas que você não via começa a ver oportunidades começa a ter ideias que você não tinha então tudo isso muda então pessoas e todo mundo me procuram todos os dias para esses atendimentos individuais e eu amo atender pessoas porque essas pessoas elas começam a prosperar é empresário é empreendedor empreendedor e empresário é executivo é engenheiro é advogado é corretor de imóveis aliás o mês passado eu atendi muitos corretores de imóveis corretores que não conseguiam fazer vendas mais mas os colegas conseguiam fazer venda como é que você explica isso? não tem explicação, não é? desculpe, tossi aqui então como é que um corretor vende o outro não? e às vezes o mesmo imóvel que ele apresentou para uma pessoa ela não comprou dele mas comprou do outro então para você entender que o dinheiro que você não tem a prosperidade que você não alcançou o projeto que você não colocou em prática ainda a venda que você não faz tudo isso está relacionado com a sua mente subconsciente nisso eu sou especialista tá bom? a Thaís está perguntando qual a melhor forma de achar a crença em nós mesmos? Thaís a melhor forma é tirar as crenças que você tem hoje e colocar crenças novas é isso que eu faço tá? porque não é repetição que vai programar a sua mente não é motivação que vai reprogramar a sua mente tem que encontrar a raiz da questão encontrando a raiz da questão tudo muda tá bom? ó o Lloyd aqui deve ser um prosperado ele falou tudo que eu coloco a mão prospera boa tarde entendeu Thaís? então é assim que funciona então eu entro na sua mente subconsciente faço um mapeamento mental fazendo esse mapeamento mental aí eu consigo descobrir exatamente onde é que eu preciso mexer se é porque a gente tem várias caixinhas caixinha amorosa do relacionamento amoroso caixinha do dinheiro as caixinhas que eu digo são crenças mentais então quando eu falo de dinheiro pra você automaticamente a sua mente vai lá naquela caixinha abre e vê todas as crenças que você tem sobre dinheiro se você pode não ter dinheiro se você é merecedor né é o merecimento é o merecimento interno então tudo isso aí vai na vida amorosa vê se você pode ter um relacionamento amoroso bacana ou não o que você ouviu na infância sobre isso né então principalmente na área financeira e hoje 95% dos meus atendimentos são pra vida financeira porque a vida financeira ela é uma das sete áreas da vida que eu trato tá bom mas presta atenção mas presta atenção numa coisa que eu vou te contar a vida financeira ela move todas as outras coisas ela dá a base se você tá bem financeiramente você consegue resolver outros problemas se você tem todos os problemas do mundo ainda tem problemas financeiros e aí é um problema né é um problema grave ó a Julieta Maria ela tem um salão de cabeleireiro lá em Portugal ela é uma mentorada minha ela tá aqui ó ela falou boa tarde mentor mentor estou de férias em Andorra deve ficar próximo ali onde ela mora né próximo a Lisboa não Andorra bem longe de Lisboa né mas é em Portugal olha só ela tá desfrutando da vida e ela não era assim como é que ela funcionava ela funcionava assim ela ganhava dinheiro eu não vou contar os detalhes obviamente porque ela não me autorizou mas ela ganhava dinheiro mas não se sentia merecedora do dinheiro agora tá até em férias sensacional Julieta você é uma mulher sensacional viu foi um prazer te atender aí direto de Portugal sensacional pessoas da Suíça brasileiros estão na Suíça nos Estados Unidos todas essas pessoas eu atendo todos os dias pessoas que estão querendo crescer avançar mas presta atenção você é uma pessoa inteligente você que tá assistindo aqui essa live e eu posso dizer pra você se você entender entender que se você trocar as crenças que você tem trocar a mentalidade que você tem você cresce você avança olha só eu te ensino a conquistar o que você quiser da maneira que você quiser ou seja se você tem crenças limitantes eu vou lá na sua mente arranco as crenças limitantes e coloco crenças de crenças de prosperidade agora eu te contar uma coisa que eu lembrei aqui que a Marli é uma corretora de imóveis tá bom a Marli ela me procurou pra fazer uma mentora individual agora tá abrindo a imobiliária dela ela era funcionária de uma imobiliária agora tá abrindo a imobiliária dela porque soltou as crenças Thaís falou sabe mentor eu vejo que a maioria das pessoas tem muitas dívidas isso é uma crença também totalmente porque a maioria das pessoas essa maioria que você vê que tem dívidas é porque a mente subconsciente tá programada pra não ter coisas então quando ela ganha dinheiro a mente ela usa de um subterfúgio pra fazer essa pessoa fazer dívidas pra que essa pessoa nunca fique com dinheiro pra prosperar é mais ou menos assim então tem tudo a ver principalmente as maiores crenças que eu já trabalhei até hoje em pessoas né que eu retirei foi na área financeira sobre o dinheiro e a maioria tinha muitas dívidas por quê? porque elas não é que elas não sabem trabalhar com dinheiro não adianta educação financeira também pra quem não tem pra quem tem a mentalidade toda arrasada a pessoa só vai ter mais informações né mas o que acontece é que as pessoas que tem dívidas as dívidas foram é feitas pela mentalidade e se a mentalidade tá focada em dívidas é assim que vai acontecer então você que tá assistindo essa live agora é não sei queria saber de você o que que você é você é empreendedor você tem uma loja um comércio o que você não tá vendendo o sucesso que você não tá fazendo não é o mercado não porque se você for ver outras pessoas do mesmo ramo que você está elas estão prosperando a maioria ou você conhece alguma pessoa que tá prosperando então eu queria saber de você aqui o que que você faz você tá no Brasil tá em outro país no que que você trabalha quer ver um outro exemplo outro exemplo é da Maria eu vou atendê-la amanhã a Maria ela se mudou faz cinco anos pros Estados Unidos e tava trabalhando lá ela fez mentoria comigo ela tá na última a última dela vai ser amanhã e ela agora tá abrindo uma empresa nos Estados Unidos cinco anos trabalhando como empregada nos Estados Unidos agora ela abriu a empresa dela mandou até a logomarca da empresa a Thaís falou eu sou terapeuta porém desde quando tive meu bebê eu não consegui ter mais clientes tem algum gatilho mental Thaís não é em relação ao bebê mas tem algum gatilho mental que se eu procurar na tua mente aí eu vou achar que ligou uma coisa a outra entendeu então se eu voltar nos seus seis e doze anos de idade lá e procurar isso e escavar a gente vai achar você é terapeuta ajuda tanta gente deveria estar com a agenda lotada eu vou te falar uma coisa Thaís eu sou o reprogramador mental mais bem pago um dos bem mais bem mais pagos do mundo do Brasil com certeza mas do mundo sempre foi assim eu tenho 27 anos de carreira porque lá atrás antes de fazer o que eu faço ensinar o que eu faço e descobrir o que eu descobri eu enfim vivia de altos e baixos altos e baixos mas depois que eu reprogramei a minha mente eu passei a ser o profissional eu só me tornei só me tornei o que me tornei hoje porque também passei por uma reprogramação mental é assim então Thaís eu quero que você encha a tua agenda e seja a terapeuta mais bem paga da tua região porque a experiência você tem como é como é que você me explica essa experiência toda que você tem essa boa vontade toda e não está conseguindo clientes tinha que estar lotada a tua agenda lotada de você falar assim pelo amor de Deus espera um pouco só vai atender mês que vem agora é assim Jefferson eu vou ser um prosperado e tudo que eu colocar nas mãos vai prosperar exatamente você já está na lista de espera sensacional Gloriette eu trabalho com micro mas o dinheiro não sobra acho que é micro pigmentação acho que é isso eu vou te falar uma coisa independentemente do que você faça é Gloriette deixa eu ver teu nome certinho Gloriette mesmo que nome bonito independentemente do que você faça você teria que estar ganhando fazendo muito dinheiro muito teria que estar com a agenda lotada que nem eu falei agora há pouco aqui para a Thaís mas a sua questão é a seguinte você ganha dinheiro mas dinheiro não sobra sabe por que? tua mente está programada para queimar esse dinheiro se você começar a prestar mais atenção agora o que você compra as dívidas que você faz a maneira que você faz com o dinheiro que você que você trata o dinheiro você vai entender isso e aí tem que reprogramar sua mente para ao contrário aí você vai ver como você vai ser você já é uma pessoa de sucesso você só não é bem sucedida o sucesso é diferente de ser bem sucedido sucesso é você fazer muito bem o que você faz ser bem sucedido é você colher bastante frutos financeiros daquilo que você faz então sucesso você tem a Thaís tem sucesso também mas não são bem sucedidas por que? por causa da mentalidade e olha a informação que eu estou dando para vocês aqui e para quem não sabe eu sou eu sou autor de vários livros de prosperidade e tal o poder do pacto com a prosperidade o maior inimigo da prosperidade está dentro de você o diário do pacto com a prosperidade então eu escrevo e no meu instagram também só falo de prosperidade mas falo de prosperidade de uma maneira que reprograma sua mente não falo de mantra nada disso eu falo de algo que vai entrar na sua mente por exemplo eu comando hoje o maior movimento de prosperidade do mundo que é o pacto com a prosperidade por que esse nome pacto com a prosperidade que é uma grande reprogramação mental o pacto é um nome que eu dei pacto com a prosperidade que é uma grande reprogramação mental e o pacto quer dizer um grande compromisso nada com religião nada disso é só realmente uma reprogramação mental olá Danilo Souza tudo bem querido então pra você entender que o sucesso que você tá tentando aí as coisas que estão acontecendo com você tudo tudo de bom ou ruim que tá acontecendo com você na sua mente olha Thaís aqui quando eu tinha seis anos de idade minha mãe teve a minha irmã e depois de um ano ela teve meu outro irmão e depois deles nascerem eu tive que cuidar deles não tinha mais tempo pra fazer nada por mim entendi ó você já matou você matou o que é ou seja você depois que teve o bebê a sua mente falou opa quem tem bebê tem que cuidar parou a tua vida e aí a mente falou não nem clientes não traga mais aqui porque não dá entendeu é assim então eu tenho que entrar na tua mente aí Thaís e fazer algo que eu desenvolvi há 27 anos pra te livrar disso desligar essa existe um elo mental né desligar isso então você vê você entendeu tudo aqui que sensacional né ainda você é terapeuta facilita mais ainda olha quem quiser agendar comigo aqui a minha gente tá sempre lotada mas tem um tem o meu whatsapp aqui tá pode chamar aqui que é da da minha assessora ela vai te atender vai te falar como é que você faz tá deixa eu ver aqui quem tá falando Paulo Matheus sempre fui vendedor e parece que perdi o jeito e a energia não você não perdeu o jeito de energia o seu talento pra vendedor aliás quem mais faz dinheiro no mundo é vendedor né vendedor de tudo todo mundo é vendedor né todo mundo que se dispõe a vender alguma coisa é vendedor deixa eu te falar o é Paulo né Paulo Matheus você não perdeu o jeito é tua mente tá te convencendo disso e ela começa a te travar pra que ela fale assim ó não vai mais não avança não vai não vai dar não é pra você e aí você começa já viu pessoas que vão trabalhar em outras coisas porque aquela não deu certo e ela é infeliz na outra porque ela continua na mesma situação mas ela tá achando que é por causa desse ramo não é o querido Paulo Matheus é tua mentalidade tá bom Augusto Casari trabalha com delivery tudo bem querida olha só que sensacional então a tua empresa ela foi feita pra crescer não importa se você vende bombom na rua ou se você é um empreendedor que tem dois aviões não importa o que você tem que trocar é a mentalidade eu faço isso todos os dias né e esse ano nossa foram dezenas de pessoas dezenas de pessoas o ano passado Cláudio no primeiro semestre foram 138 pessoas né Cláudio é minha assessora é assim e a maioria é fora do Brasil então se você tá assistindo essa live aqui e ganhou essa consciência aí daqui pra frente é com você e eu quero te ajudar eu quero te atender quero te levar pra um outro patamar mas pra isso você tem que cuidar da sua mentalidade eu poderia citar centenas e centenas de exemplos aqui eu quero agora abrir um espaço pra você que quer falar comigo ao vivo aqui você pode me chamar que eu vou te colocar no ar tá bom você chama aqui tem um uma cruzinha que parece uma camerazinha você chama aqui ou fala eu quero eu te chamo também tá Thaís vai ser um prazer te atender tá chama Cláudia lá e agenda que o que você vai fazer é um investimento pro resto da sua vida eu quero ver eu quero ver a sua agenda lotada eu quero ver você feliz eu quero ver você realizada né quero ver você fazendo a diferença na sua vida aí porque o maior investimento que a gente pode fazer é na nossa mente tem pessoas que investem em empresa tudo bem mas se as pessoas investissem primeiro primeiro nas suas mentes elas conseguiriam avançar e aí porque que eu falo que você tem travas mentais bloqueios mentais e programações mentais entre 6 e 12 anos de idade como é que eu descobri isso vamos lá olá Guilherme tudo bem querido Guilherme bloquei broker quando eu comecei a reprogramar mentes eu comecei a perceber um padrão que quando eu perguntava pra mente subconsciente entrava na mente ela me trazia as histórias entre 6 e 12 anos de idade histórias que marcaram essa mente subconsciente que travaram essa pessoa de avançar então foi assim que eu descobri então eu comecei repetir 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 olá Nanda tudo bem querida boa tarde repetir repetir nas pessoas e comprovei isso e aí comecei a desenvolver técnicas muito mais aguçadas muito mais poderosas então as mentorias que eu faço hoje são pra isso olha só gosto caseiro aqui a Maria Gomes ó Maria Gomes antes quando eu não era prosperada que é o que a gente chama quem participa do nosso movimento a gente chama de prosperado eu já estava quase desistindo da empresa dela pois não estava vendendo nada presta atenção tanto a Thaís quanto outras pessoas que me falaram aqui quando eu fiz o pacto com a prosperidade começou a ver cliente inesperado as vendas reviveram pois é ela fez o pacto com a prosperidade ela entrou no nosso movimento de prosperidade que eu chamo de pacto com a prosperidade e aí ela começou a ver coisas que ela não via antes ela começou a enxergar coisas então não é o mesmo comércio que ela tinha não é a mesma pessoa não são os mesmos produtos que mudou foi mentalidade mentalidade mudou quando a mentalidade mudou as coisas mudaram primeiro você muda aqui dentro depois você muda fora tem gente que está tentando mudar fora não vai dar certo você vai sofrer tem gente que abre um negócio daqui a pouco fecha aquele negócio e fala o negócio não estava bom ela vai para outro negócio e ela fica a vida assim a vida inteira sabe looping? faz aquele looping montanha russa sobe, desce sobe e desce e muita gente fala assim tem que persistir não você não tem que persistir não você tem que reprogramar a sua mente e aí avançar porque senão você fica persistindo e a tua mente te segurando a tua mente te domina é mais forte que você e pior que você nem sabe que ela está fazendo isso você só vê os problemas só vê dívidas só vê pouca venda só vê só isso que você vê porque ela mostra isso para você entendeu como é que é? Olá Aline Rodrigues daí Dani Anderson Glaucia quem mais aqui Alisa Gonçalves alguém gostaria de participar ao vivo aqui? porque eu faço uma mini mentoria com você se eu conversar com você 10 minutos eu vou entender o que está acontecendo com você você viu a Thaís? a Thaís apenas de ouvir o que eu falei ela ligou uma coisa a outra e é a raiz porque assim ó você pode ter tido vários vários traumas na sua vida você pode ter tido várias programações mentais mas existe uma raiz que foi a mais forte e é lá que eu vou Edileuza eu vou te colocar aqui no ar vou chamar você tá? ó é só aceitar tá? aceita aí que vai vai prosperar aceita aí que vai dar certo então cuida tua mente não faça mais nada não faça mais nada não coloque nenhum projeto nada se você não reprogramar a sua mente opa tô vendo uma mesa aí é desculpa tem que virar mesa bonita hein gostei Edileuza prazer falar com você viu querida obrigada prazer também como que eu posso te ajudar de fala ai eu sou uma pessoa que eu trabalho tanto eu tenho tanta conhecimento na área que eu trabalho e eu não me vejo crescendo não me vejo prosperando como o desejado e isso me angustia bastante tem problemas pessoais também de família que eu tive uma separação há 10 meses e isso tem atrapalhado muito também essa dinâmica e eu não consigo me concentrar eu tenho muita técnica no que eu trabalho no que eu faço me formei fiz faculdade tudo mas eu me vejo presa a muitas coisas qual é a tua profissão você trabalha do que? eu sou gastróloga e eu assim trabalho em feiras em eventos feiras de rua e às vezes em eventos que eu me sinto mais eu me encaixo eu consigo me ver mais encaixada mais em eventos que é uma coisa mais é uma coisa maior uma coisa mais estruturada eu me sinto mais à vontade quando eu estou trabalhando em eventos do que realmente em feiras de rua Odileuza é a primeira vez que eu ouço a profissão gastróloga explica pra gente o que é gastrônomo é o que trabalha com alimentos mas no caso quando você faz faculdade você vira um gastrólogo gastrônomo é qualquer pessoa que faz alimento que vende comida que prepara comidas mas quando você se forma numa faculdade você tem essa profissão de gastrólogo ou gastróloga muito bom aprendi uma nova profissão que sensacional quando se gradua que sensacional agora me explica uma coisa é por que que tem altos e baixos na sua vida eu quero só cavucar um pouquinho tem altos e baixos me explica e dá alguns exemplos por favor é na profissão ou pessoal? na profissão mesmo na profissão que envolve o pessoal também mas sim muito muito o altos e baixos na verdade do que eu venho trabalhando eu antes da pandemia eu tinha o meu comércio eu moro em Salvador eu tinha um ponto comercial em uma área até nobre ali no porto da barra na barra em frente onde passava o carnaval então eu já tinha dois anos com o meu ponto com o meu comércio estava crescendo estava ampliando só que veio a pandemia e acabou tudo eu não tinha como continuar eu pagava um aluguel muito alto por ser um lugar de alto padrão mas de repente acabou tudo e eu me vi presa dentro de casa eu comecei a aprender algumas coisas que eu já fazia mas eu não tinha algumas técnicas de fazer os bolos tal alguns tipos de cobertura de recheio eu fiz uns cursos online e tal e consegui ir melhorando mais ainda nessa área de confeitaria só que uma coisa também que me atrapalha é dizer assim quando a gente não sabe muita coisa é ruim quando a gente não sabe não ter dom em alguma coisa é ruim mas quando você também tem um dom de saber muita coisa eu me sinto atrapalhada também com isso eu sempre falo isso porque eu em qualquer área gastronômica da parte de gastronomia qualquer coisa que você disser assim ah você vai fazer tal coisa eu pego uma receita de qualquer país eu reproduzo pede para ela qualquer receita qualquer coisa eu reproduzo lá na faculdade mesmo a gente tinha vários trabalhos e sempre eu me ressaía eu vejo que eu tenho um potencial só que como eu sei fazer muita coisa eu acabo me prendendo assim ah se eu abrir uma fábrica de pizza só de pizza eu tenho um potencial de crescer porque eu sei trabalhar muito com essa área se eu pegar uma área de um pão que é muito famoso aqui na Bahia que é o pão delícia só esse tipo de produto eu também conseguiria se eu quisesse abrir algo de acarajé aqui de abarar coisas baianas eu faria porque eu sempre faço sempre sou muito elogiada ah feijoada o que for comida japonesa chinesa tudo que você imaginar eu trabalho e isso me atrapalha falta de competência não é mas assim vamos por partes aqui eu tenho falta quando você tá me ouvindo? sim tá quando você pensa em abrir um negócio ou você pensa em fazer tal coisa qual é o primeiro sentimento que vem em você? ó pensei vou fazer o pão delícia medo medo tá medo de que? quais são os pensamentos que vem? medo não é aquele medo de dizer assim ah eu tenho medo porque não vão gostar isso eu tenho milhares de exemplos que não ontem mesmo eu ouvi uma frase que acabou me acendendo um alerta uma pessoa fez assim eu fui pra um evento de vinhos festival de gastronomia e vinhos lá do Rio Grande do Sul aí foi aqui em Salvador eu participei eu vendi tortas aí a menina do evento fez assim cadê seu cartão pra você dar aqui e tal aí sei lá eu não tenho interesse em trabalhar com essa área de bolos aí ela fez assim você só vai perceber que você o seu bolo é um dos melhores de Salvador quando cai a ficha isso me acendeu assim um alerta eu sempre ouço essas coisas mas é algo que me prende que eu não consigo crescer agora vamos lá vamos voltar um pouco no passado é seus pais faziam o que? entre os seus 6 e 12 anos de idade trabalhavam no que? falavam sobre prosperidade? como é que era essa convivência dos seus pais? não meu pai queria ser comerciante mas aquele comerciante que sentava pra ficar batendo papo com os amigos e o negócio que andasse sozinho minha mãe trabalhava na área de fazer umas cocadas e bolos e vendia no bairro e algumas vendas então eu fui do comércio desde criança mas eu sempre vendo minha mãe e meu pai brigando que meu pai era preguiçoso esse tipo de coisa e infelizmente me relacionei me relacionei com uma pessoa que tinha o mesmo perfil do meu pai que eu sempre queria me conhecer e ele não geralmente acontece isso porque eu vou te explicar o porquê porque por melhor ou pior que o pai da gente seja mesmo que você não o conheça mas tenha informações sobre ele que não é o seu caso que você conheceu a gente vai sempre modelar esse pai como as verdades absolutas dele então presta atenção eu já achei eu tenho medo aqui de abrir os seus negócios que competência você tem a tua mente ela está direcionada para você não dar certo no seu comércio em qualquer coisa que você queira abrir porque porque você via a sua mente montou um padrão mental que o teu pai lá atrás ele sempre dava errado nas coisas que ele fazia não dava então então teu medo tá aí mas é um medo irracional que fica só na tua mente então quando você arrancar essas crenças da sua mente do teu pai aí você nunca mais vai ter medo você vai avançar em tudo que você quiser porque uma coisa é ter competência a outra coisa é ter a aceleração para botar essa competência em ordem dia então um pouquinho que eu conversei com você eu assim pela minha experiência de 27 anos fazendo isso eu vou poderia cavucar mais ainda mas são comportamentos do teu pai você contou um comportamento né agora me conta da sua mãe o que que ela falava sobre dinheiro e sobre sobre prosperidade sobre trabalho o que que ela falava assim minha mãe minha mãe é uma eu sou de uma família que não tem esse entendimento trabalhava trabalhava só trabalhava trabalhava e eu me vejo nesse perfil só trabalhar trabalhar não tenho aquela organização eu ganho dinheiro ganho tudo mas eu não consigo criar algo grande eu só consigo coisas menores coisas pequenas eu chego lá resolvo e faço mas eu não consigo ficar no tamanho que eu acho que eu tenho capacidade de crescimento então assim eu só via minha mãe trabalhando 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 e tipo minha mãe veio de um de uma classe bem baixa mas minha mãe gostava de coisas boas minha mãe gostava de se alimentar bem minha mãe gostava de se vestir bem minha mãe dava festa tem as vezes eu me pergunto como é minha mãe fazia as melhores festas aqui do bairro que é onde a gente mora vinha as melhores os melhores os comerciantes que ela conhecia aqui do bairro os melhores e sempre foi assim eu vi a minha mãe grande mas hoje eu me pergunto de que de onde eu acho que era dela da mentalidade dela mesmo vamos pensar você é uma profissional de sucesso você não está bem sucedida no seu negócio sim e você retirar essa crença do seu pai que assim quando você falou do seu pai eu imagino um homem sentado esperando o cliente chegar sentado ah deixa deixa rolar de pessoas falando para ele cuidado vai falir não vai dar certo ah deixa rolar você tem essa imagem do seu pai eu tenho essa imagem agora dele também tá independente do que ele fazia atualmente marcou isso aqui ó cuidado a frase que tem dentro da sua mente talvez você não ouça e não veja mas eu vou te falar agora e não sinta é não abra nada principalmente grande porque vai não vai dar certo é sempre assim você tem competência sabe que vai dar certo mas a sua mente não deixa então é melhor não construir coisas grandes sabe aquela coisa que a pessoa fala assim ó cuidado quanto maior o negócio maior o otombo isso é a maior mentira do mundo né maior mentira do mundo então se você for desligada dessas crenças do seu pai ele é vivo seu pai? não já falecido minha mãe também não tem problema porque é o que é a crença que ele colocou pra falar uma coisa mais mais é mais simplificada aqui é que se você se desligar dessa crença dele você vai ter as suas próprias crenças e aí esse medo que você tem não vai existir mais esse medo essa essa angústia que assim uma coisa é tua mente consciente vamos lá eu tenho talento tal aí a tua mente subconsciente fala não teu pai nunca deu certo também não vai dar certo entendeu? se você veio de uma família de comerciantes porque ele tinha um negócio ele fazia um negócio só que o modelo que você pegou é o modelo de dar errado eu quero colocar um novo modelo em você de dar certo porque o natural é dar certo Edileu tudo é natural nós nascemos pra dar certo agora colocaram crenças na gente agora teu pai não tem culpa disso também se você voltar nos pais dele você vai ver que os pais ensinaram alguma coisa parecida entendeu? a sua mãe também a sua mãe gostava de coisas boas como você falou mas não é sempre que podia ter talvez por causa do seu pai enfim então eram crenças diferentes você entendeu o que eu estou te dizendo pra você? você é uma mulher super inteligente entendeu? rapidamente mas então você vê só você tem uma profissão boa uma coisa que nunca vai parar de vender é comida e roupa nunca você tem uma das maiores profissões do mundo então era pra você estar qual que é o seu principal desejo hoje? era pra você estar lá longe qual que é o seu principal desejo hoje? assim eu quando eu que eu te falei sobre que eu me separei quando eu me separei eu estava com com a mente de crescer de me desenvolver porque eu estava empatada também nessa relação só que depois que eu saí eu ainda foi final do ano passado eu estava pegando energia eu estava com todo o gás eu estava me sentindo bem crescendo comecei a trabalhar aqui em um evento grande só que aconteceram os problemas que acabaram fechando mais a minha cabeça eu não conseguia mais me dedicar a isso por conta de filhos de separações então a separação então teve esse problema com o meu filho que não está morando comigo o mais novo então isso acabou me bloqueando também eu não consigo pensar além do hoje eu estou pensando mais só no agora agora no agora no agora não consigo pensar nada a médio longo prazo a curto prazo nada assim sempre vivendo o momento não consigo elevar minha mente tem coisas que eu estou te fazendo perguntas técnicas se você não está percebendo mas a sua mente está conversando comigo você vê que você fala do seu sonho eu perguntei qual era o seu sonho automaticamente a mente trouxe trouxe os problemas para mim entendeu? então eu perguntei qual era o seu sonho porque eu não consigo focar no que eu quero crescer no que eu quero fazer eu estou totalmente desfocada é porque é o seguinte quando você fala quando eu pergunto qual o seu sonho quando você quer crescer porque o sonhar eu até digo que a gente deve sonhar deve determinar mas isso é um outro papo para quem está no impacto com prosperidade mas vamos usar esse termo quando você vai sonhar o sonho não custa nada e é livre só que em milésimos de segundos a sua mente dispara o gatilho não sonha não vai dar certo não vai dar certo eu quero desligar isso lá atrás se eu desligar isso lá atrás para você ninguém segura você e ó essas culpas de o filho não estar com você tudo isso vai embora porque são coisas que foram implantadas né o teu pai falava alguma coisa para você ó cuidado não vai crescer não tem dinheiro só rico cresce alguma coisa sobre não não assim não ele já tinha um lado mais um lado mais comerciante né mas tudo que ele colocou em você sem querer tá te atingindo agora você vê você não casou com uma pessoa parecida com ele porque é o padrão mental é assim que funciona né é o padrão mental mas pode dizer o seguinte o teu sucesso né ou ser bem sucedida como eu disse tá dentro da sua mente e você é uma pessoa preparada você fala bem tal você vê você falar que não quer não queria deixar o cartão lá sabe o que é que ele disse melhor não deixar vai que eu a mente subi-conceito não deixa não vai que você prospere eu não quero que você prospere entendeu a mente subi-conceito trabalha assim verdade é te ajudei de alguma forma sim sim e já me ajudou anteriormente eu ouvi uma uma live sua que você dizia que a gente não a gente não ganha dinheiro a gente faz dinheiro e eu mudei um pouco minha mentalidade em relação a isso da gorjeta essas coisas sempre eu lembro e eu tô fazendo e as coisas vão acontecendo dinheiro eu ganho eu só não faço eu só não tô conseguindo entrelaçar no que eu preciso é porque é o seguinte você ganha lá por causa do doutor aleito mas vem a crença do seu pai e fala opa você não pode ficar com isso não você não pode você não pode você não pode de alguma forma ele fala entendeu mas ó quero ver você prosperando quero ver você montar coisas grandes porque tem gente que veio pra esse mundo pra ter coisas grandes e você é uma delas tá obrigada e ó eu determino a prosperidade na sua vida tá obrigado pela participação tá bom tchau olha só que sensacional a Edileuza a Edileuza é típica aquelas pessoas que tem um talento gigante mas que tem esse bloqueio mental enquanto não resolver esse bloqueio mental não avança né e você o que você não tá conseguindo na sua vida o que você não tá conseguindo avançar no que você tanto quer você tem bloqueio mental e nesses 20 olha Letícia Juliana Maria tudo bem com vocês sejam bem vindas viu tô vendo que aqui acho que a Letícia é candidato a alguma coisa aqui determina prosperidade na sua candidatura aí tá então se você não tá crescendo se você não tá conseguindo dar 10 passos pra trás 20 10 passos pra frente 20 pra trás você tem que entender que tá tudo na sua mentalidade a vitória que você quer tá na tua mente o fracasso que você tá tendo tá na tua mente e eu tô te convidando pra que você faça a diferença na sua vida aí tá bom tem aqui um whatsapp pode chamar falar com a minha assessora Cláudia não importa que país você esteja porque ó agora à tarde eu vou atender uma pessoa da Suíça né às 3 da tarde amanhã eu vou atender de Portugal vou atender dos Estados Unidos e eu quero te ajudar tá bom e olha lembre-se de duas coisas você veio pra esse mundo aqui pra prosperar você é uma imagem de semelhança de Deus falando nada de religião que eu tô falando aqui eu tô falando só que você é imagem de semelhança de Deus e você tá aqui pra prosperar o problema é que houve uma programação mental no meio do caminho você nasceu próspero e desprosperou depois tá essa é a primeira coisa a segunda coisa eu como líder e mentor desse maior movimento de prosperidade no mundo que eu chamo de pacto com a prosperidade eu determino a prosperidade na sua vida e vai prosperar Sous-titrage STOX